A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A TITIVE MUNDO A DIFFERENCE UMAGIN tätig A CIDADE NO BRASIL Blessed a sofrer certa desgraça. Nós estávamos conversando com a Lisbeth Becker, que parecem nós aqui na Debidoo. O que estávamos faltando? O que estávamos faltando de uma situação, de um peito, um crash que nós temos que topar com surpresa? Surpresa é desagradável. Permita-vos falar de nome de Turd Plus banda, banda de escola e banda de comunidade. Para que como eu comecei a dizer, passou uma tendência ao hobby viajar com a nossa comunidade a não conhecer o conceito de que é um espelho, de que é um crash. Nós temos que educar a gente em um nível. A verdade é lamentável que a gente tem um caso que não está passando assim, mas é por passar em uma escola, em um crash, mas é por passar em uma escola grande também com uma coisa maior, pois há uma notícia desagradável. Vai indo para o que Hans aponta, está assim. É simplesmente controle. Nós temos que ter um controle. O controle não está bem somente de escola. É que está com essa cena aqui. Então, no momento em que eu falo como maior está acercando a escola, eu tenho que sim, também, que eu vou informar de que eu vou e escola, mestre por treze, nem maior, que eu vou oferecer. Que eu vou sustituir a sua escola. Para que eu estou falando que é uma importante. Hans, eu vou te imaginava, eu vou te ver, eu vou te ver em escola, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos de tal, tal hora, nós temos aqui, não. Es que eu me esteja por oferecer em maior, como não sei a escola, mas eu que eu vou te preocupar de acordo, sim, eu vou estar contento, que é maior que é a última opção. Mas, o que é importante também, e o que lamentablemente nos está confrontando, eu não tenho suficiente informação de alunos. Por exemplo, é maior ou também, se é caso que eu tenho uma enfermidade e tenho que avisar a escola, você me ajuda a sofrer de tal coisa. Para Kiko, o que é importante é que o mestre também traz uma enfermidade na sua escola. E o mestre sabe que cada um dia, com uma comportação que está na casa, se tem um cuidado extra ou se está sofrer de uma enfermidade. O mestre não está tendo a tempo. Nós estamos mais longe. Tem momento, não, maior, não, não tem tempo. Roupa e viaja, algo como o Leicester está ali para algo, de um caso assim aqui, a nossa é uma diretora, a pessoa está atrás de uma escola, diretora com diferente Leicester. Eu vou estar aqui, vou te informar da diretora, tem algo que não está, tem dúvida, muita coisa. O bebê não está bem rápido, o fio está bem alto. Se eu enviar para sorpresa, eu vou te chamar e o telefone está cortando. Mas não tem, maior não está caminhando o número não. Não está bem bem, visto como é que está um cambio. Não tem suficientemente comunicação entre a maior dança e a escola? A maior dança. Nós não estamos em torno, mas agora que eu vou, cinco e uma escola, eu não tenho que trabalhar em torno. Eu tenho que trabalhar cada pessoa individual. A pessoa é muito central. Está roubando quanto tempo nós estamos em banda. Nós estamos em outra banda, nós estamos entrando em escola. Quando uma pessoa decidiu abrir uma escola, eu não tenho dinheiro. Pensei, vou na cama para andar, sei se a pessoa está responsável, eu também vou abrir um negócio, ou eu vou abrir um centro. Depois já sei. O que também passa? Não está urgente para pensar em segurança. Não está urgente para pensar em segurança. Mas uma escola não está portada em segurança. Tem todos os aspectos. Agora que uma pessoa quer abrir, por exemplo, um espelho de escola, caso de que seja o peito ou um crash, você está inscrito na Câmara de Coupes. Sim, para legalizar. Ok. E quando você está aqui, está agora que você abre... E quando você vai abrir um negócio, depois você diz, eu não sei quando você vai abrir um negócio, eu vou assumir essas reglas. Ok. Então, não tem reglas? Não tem reglas. Não tem gente que vai abrir escola, sem inscrito para a Câmara de Coupes. Não tem reglas de só que a Câmara de Coupes. Não tem reglas. Não tem reglas. Não tem reglas de reglas. Eu tenho que segurar %100% mas eu falo. Não tem reglas. Porque se você está vendo, não tem reglas de reglas. Isso é igual que a Câmara de Coupes. o mestrado educar. O ACPA mocha nota guia e cuido de um mocha. Então, antes, eu te dou um exemplo. Nosso trabalho não é sempre para explicar. Eu te vou em casa, eu te quero em casa, eu te atendo. Eu te atendo 3, 4 mochas. Eu te atendo. Ou é maior, você não vai de acordo. O que você vai oferecer? Eu te atendo. En cambio, Hans, se eu trabalhar em escola, eu não vou trabalhar para muito. Mas algo que nós temos que educar na Holanda, que é um bom presidente, eu não te atendo. O que a Holanda está fazendo, eu te atendo. Mas a turma maior, que trabalha com segurança, com confiança onde eu te atendo. Eu te atendo com a turma maior, quando eu te atendo na escola, agora eu te atendo com segurança. Eu te atendo com a turma, eu te atendo com a turma. Então, eu ter esse sentimento. Vai fazer isso mais. Agora eu te atendo com 0 para 4. Eu te atendo com a turma maior, eu te atendo com a turma maior. Ele tem que ter certeza, a cidade, o lugar está seguro, o lugar está netamente com o ambiente para mocha. O que você chama de safe, Angela? Um lugar estrutural. Safe está estrutural. Começa, o lugar tem espaço, tem um mundo para mocha. Tudo o que você está direto e tudo está para mocha, não é tudo para o lado quieto, não. Antes, eu já comecei a sentir a diferença de um lugar para mocha, ou um crash, ou um space hole. E a exceção que mocha permanece durante horas que está ausente de sua maior, o que tem que prender, rende-nos com a ajuda, cuida para o meu lugar e o desenvolvimento. Mas o lugar não é certa, não é tanta medida. Essa é a onda, como você volta, vai no ponto, que no momento que você inscrito para o negócio, que você vai ter a prova, dizer bem, essa não precisa de mão de Leicester. Essa é a queda de mão e hora de onda. De pessoas não. É para você cober. Correto. Essa é a onda, se você está trabalhando como Leicester, você busca o profissionalismo para o terreno. Mas sempre, às vezes, você sabe que não está sentado somente na Leicester escola. Você está sentado hoje um manejo total. E não, você acaba sacando a pergunta aqui, e a bomba está aqui arriba, que o que não pode ser usado. Você tem um controle. Você tem um controle de todas as maneiras, de todas as maneiras, de todas as maneiras. Então, quanto muito um espelho, um periturho ou um crash, você tem, e quanto Leicester? Isso é um pouco, como eu não poderia chegar em meses dez, meses vinte, meses cinco, para motivar todo o nosso país, não tem uma regra fixa, não tem uma regra fixa, não tem uma regra fixa. Então, você tem uma regra fixa, não tem uma regra fixa, não tem uma regra fixa. Então, você está me empapando de uma regra fixa. E muito, tem uma regra central. Se você tem amor para você, você quer fazer isso aqui? Não sei, mas coisa que você tem para guia e ajuda muito com certa disciplina e cuidado. E o que você tem uma regra de espelho, de uma regra de espelho. Você tem uma regra fixa. Hans, agora que eu vou estar em casa, não tem certa exigência. Bom, porque chega a dizer que você põe o palo, o palo, o palo e o bloco. É isso. De verdade. Essa é tão lógica. Também, eu não estou questionando nenhuma escolha. Exato também, no momento em que qualquer direita do mundo aqui, de cuidado, tem regra Não é legal pra umnatinho. Se está funcionando com isso, ele segura. . É a gestação dentro estava interessa desde o ano. Para ele pensar na Universidade de 밝a, tudo isso? Até hoje isso. Nós estamos em grossas επ Buttons Superior, mas isso é uma questão privada. Pois é, algumas pessoas estão em saúde há vila. A escola tem 20 anos, se você sai 20 anos, é uma pessoa que está manejando a escola, sua morte, está bom. Mas se você tem uma pessoa que gosta muito, você trabalha em escola, isso não é impossível. Mas agora você sabe que você tem uma exigência, você vai para o curso, você vai para o aprendizagem, para que você se preocupe muito, e por minha ajuda está ficando em mãos de Leicester. Você acompanha muito. Essa é a parte da escola. Agora com nossa papia tocante de formação, experiência, conhecimento, educação, nós por visita com o Leicester que tem essa obra aqui, aqui na Nadebidu? Nadebidu, sim. A minha papia passou a andar com a fundação para nós muito, a gente não desunam com a teoria aqui, e caminam com o hobby, apresentam cursos e oportunidades para abopor e crescer o melhor profissionalismo. E, Hans, nós praticamente, a maioria de Leicester, um ou outro para nós todos, está em um bom nível. E se o Leicester, se botar, por exemplo, dois Leicester, três Leicester, você vai para o curso, botar outro lado para baixo, não está bem compartilhado. Ok. Você está fazendo um teamwork. Sim, sim, sim. É sem me terminar. Sim, um no por baixo e outro que vai, está bem back? Sim, está compartilhado. Compartilhado com seu colega. Colega, botar sim. O hobby viaja, colega, talvez, aí, você está ali e falta um expertise, mais ou menos um dinheiro. Se tem um caso que está andando, talvez, aí, tal, tal coisa. Botar, aí, é que outro colega tem um expertise. Eu era para pedir uma escolha. Eu era para pedir uma informação. Mas se botar um, dois, de um lugar, então, você não está buscando, pensei, como botar essa informação? Toda, assim, nada. O hobby é importante. Pensei, isso aqui também está algo que me está apreciando a fundação para nós muito, não? Portar a minuita pessoa que eu tenho com o papo, portar um mês por papo para nós. Aqui também me está avisando, nós mestre do nosso governo. Projetar para não arranhar o meio, para ter mais custos, não? O que acontece agora? Eu nunca tenho um bebeado, ajuda, não? A pessoa, como, está a minha pessoa, Ah, melhor, me vai em curso sem por lá. Eu nunca agradeço. Então, o que acontece agora? Eu não tenho dois anos passando, não sei, eu não tenho um curso. Agora, você está aqui. Não me aceitar cada dois anos, um ano e meio. Tem um curso que me aceitar dois anos para refreshment. Por aqui, eu vou aqui, agora eu vou considerar que eu vou fazer um aeropuerto. Por aqui, eu vou fazer um ano. Agora é a luna. Muita de frente, muita de fora. Eu vou fazer um monte diferente. Eu vou fazer um monte diferente. Eu vou fazer um monte de um monte. É um monte de um monte de um monte. Então eu vou fazer uma técnica. Como para dizer a gente, que é maior. É muito mais fácil de uma forma. Porque uma forma de uma forma muito bem. Eu vou fazer um monte de um monte de um monte. Eu vou fazer um monte de um monte. Mas nós não sabemos nada mais do que eu vou fazer. Nós temos que descobrir. E, portanto, no momento, quando nós descobrirmos algo, então, se algo não se acolhe, já é muito. Tem um monte de um monte de um monte de um monte, que é maior. Mas o lugar não para para junto. Nós vamos buscar. É uma solução. É um monte de 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 um monte. Nunca mais nós não atendemos muito. Então, Kiko, por a sociedade. Kiko, por a bairroves, nós não queremos especular. Nós não queremos fazer nada com a trapa de ofender, nenhum espelho de um crash. Mas o que nós queremos fazer é que a gente vai fazer algo que passa com um bebê, então, lamentablemente, vai morrer. Kiko, por a bairroves, de um espelho de um espelho de um espelho de um crash. Aqui o rato não está a reação. Dimbamba. 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 Música More room. More life. 3 row seats and the style we're used to. New Qashqai Plus 2 from Nissan crossovers. Nissan. Innovation that excites. Boa noite, Aruba. 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 Boa noite. Boa noite, Aruba. Boa noite, Aruba. Boa noite, Aruba. E não, maior, não avisar. Com a lei de escola, saque muito delicado. Como tem situação se a escola apuntra? Também, se é muito pouco sofrendo de certo alerta. Eu vi bem, Hans, agora eu tenho 2, 3, 4 anos. Eu estou reparando mais liger. Mas bebê, bebê não pode expressar. É uma única maneira de chorar. Quando o bebê está chorando, nós temos tendência. Sim, tem um gás. Nós temos tendência. Ai, está maluco. Isso é uma palavra que eu falo. Não. É uma única maneira. Alegria, dolor, gás. Tudo com o bebê. É uma única maneira de expressar a dor de choramento. Na casa, o bebê tem abo. Como a mãe, a mãe, a mãe, a mãe ou a mãe ou a mãe. Toda a gente está para o bebê. Mas na escola, o bebê não está para um bebê só. E se tem dois bebê só. Então, o bebê tem que passar o tempo para o bebê. Então, o bebê não está para o bebê. Se a pessoa que está trabalhando, que é o bebê, sai conhecimento com o bebê. Aqui, o bebê tem um bebê. 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 O bebê tem um bebêлом sobre a escola. E se a pessoa que está fazendo um bebê, Enfounder e Arap. O bebê tem um bebê. Tem um bebê. A pessoa que está havendo ali, tem um bebê. Vocêestingam no bebê-de-a. O bebê tem um bebê para o bebê. Aí o bebê tem um bebê, O bebê tem um bebê para os bebê. Também ela tratou de um bebê. O bebê tem uma bebê como um bebê. Esse é um conceito de maneira que você compõe com a Hunga-Riva-Flúr antes de muito não se juntar com ele. Essa é a impressão que você tem de escolher a Hunga. Escolher a Hunga. Corretamente, sem a turma, eu pensei, mas Hans, ele não está assim, ele não está assim. Você pode imaginar um exemplo, que você baixa uma caja de lego e você põe 10 muito Hunga, o que você vai lá? Ele dá outro, mas em que vai ao longo e vai ao longo e vai ao longo e vai ao longo. Isso é um para a Hunga, mas basta a Hunga. Não, isso não vai passar no Opfão Center. Mas tem um guia muito. Mas tem um guia muito para a Hunga. Mas tem um a Hunga, um somente. Mas tem um a Hunga de safety, RONT. E Hunga é muito apto para a idade. Mas tem um milha de custos. E dois custos, mas tem um a conta com ele. Eu acho que tem mais leis que você trabalha com o dono. A maneira de dizer, você tem uma pergunta comigo. Não pode contestar, mas eu não sei com cada escolha. Não há exigência. Não há qual está. O que me quer dizer é se tem muito muito para uma pessoa, ou duas pessoas, ou três ou três pessoas? Eu acho que tem um problema. Mas tem um ponto que não tem um lei, não tem um caminho para estimular. Não tem um caminho para estimular. Porque nós podemos dizer que a escola está muito ocupada ou está muito ocupada. Com outra palavra, não tem um manejo. Não. O manejo está bem na... É doido que tem um manejo de seu lugar. É doido de escolas que tem um manejo. Tem uma direção social, a direção de direção, onde você não tem um... um cê, um... 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 sea... É da igual country, não tenho um... não tenho a neutralidade, um... ele está sempre concentrado que cada escolha vai através de escrito setor um negócio privado. Então ela não tem nada para que ela vá apoiar contra algo validar. A pessoa abre a escola, que vai implementar seu manejo. Então ela não tem forehead-se de rosto de cada escolha. Mas se está bem em controle, se você tem uma escolha, se você está bem, se você está interessado, e se você tem um guia, o que é uma exigência para você ter uma remarca para você ter uma escolha. E não tem segurança para ele. É seguro, mas uma vez que você tem um lugar, você oferece o serviço, mas você tem um lugar seguro. Então, você tem uma escolha para ajuda e segurança. E você tem um lugar, um lugar estrutural, se você está apto para um lugar especial para o bebê, você tem um grupo de compartilhamento, você tem uma certa idade para você ter 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 uma parte, onde você tem que dormir, onde você terá ver, você estaria com suitdade. Então depende do que eu quero. Quero de vez em Frost perdeu ou uma escolha grande, ou queria um pequeno. Mas eu me senti um maneiro. E você tem um maneiro que eu não estou contando com a hora aqui? O maneiro eu não sabia que eu estava aqui. Escolha. Não pode escolha. Não, não pode ser. Aí você está me perguntando com a Ana. Mas a Ana está me perguntando. Ah, não está. Eu tenho perguntas. Eu mesmo personalmente tenho perguntas. E com a minha senhora, a minha senhora. Eu contesta. Aqui no Diabidu você não toma bebida? Não, não, não. Mas eu tenho um certo de crash. Sim. Eu também estou com o Peutu. Sim. Eu também estou com bebida e muita. E muita. Então, eu tenho aqui no Diabidu. É algo correto para você? Bom, eu não posso dizer. Se na escola tem muita capacidade para ter bebida, não é para mim. Mas você tem uma pessoa aparte de bebida. É um homem, é um homem. Sim, mas eu não estou querendo. Então é uma pessoa aparte de bebida. É um homem. A bebida depende 100% do Leicester. E muitas pessoas estão tendo seu desenvolvimento, onde tem mais guia, cuidado seguramente no lugar, mas guia também. Para um bebê está totalmente boa a seção de cuidado, onde você tem algo mais normal, se ela bebe su leite, ela é muito boa, como é que é bem também, você tem com o ponto que a mamãe tem um beijo para você, Kiko, e eu não estou muito com o trabalho de viajar, tem uma tarefa de três, quatro viajar, e o leite está, o bebê A, de outra maneira do bebê B. O mestre tem um leite para cada bebê ou um leite para ter que ter de três, quatro bebê? Não tem um rega, não tem nunca menos que você tem um bebê para cada bebê um ou para cada bebê um bebê para cada bebê um leite. Não tem nada. Porque se eu não tem um bebê para ter de cina, e até o futuro, você tem um bebê para um bebê para um leite. Um leite? Um possível. Um possível. Mas é um grande ponto comigo que vai, não tem uma regra estipulada, não tem uma lei, não tem uma lei. Uma coisa que você tem um bebê para cada bebê tem um leite. Isso fica na cada escola sua própria maneira. Eu acho que é uma maneira boa. Eu não podo ter uma água ou um pão junto Numa Couto. E esse é um motivo de que o bebê do Engels, eu tenho um exemplo de uma coisa. Vejo eu que tenho uma pele, porém de해도 que tenho um BDI a gente assim. Est Mendido. Eu acho que estou muito experta na consideração hoje aqui. Esse é um motivo de que o Engels você não sabe se não. Você não tomou bebê, você não tomou muitas para sobrar. Muito importante com essa coisa, é o que acontece com o bebê, mesmo da madrinha, mas não estou passando aqui, não? mas deve ter focado no que está sua capacidade isso é bom sua capacidade está que tem um serviço tem gente, tem um manejo onde pode ser cuidado e educação é muito mais cercana se é muito cercana e agora é muito bem na área de merken que é por dentro a escola se você tem uma vista para fora da escola muitas vezes se senta muitas vezes tem um lugar muitas vezes tem uma classe nós estamos trabalhando em grupo de maneira que a gente tem um trabalho muito grande para que isso passei também a minha experiência minha prova ajuda um rato um colega de mim que nos chama a 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